Jornal Quick News Diretamente da redação do Jornal Quick News, atriz da Rede Globo, Cristina Rodrigues, falece de Covid à espera de leite e CTI na cidade do Rio de Janeiro. Desde a última segunda-feira, 14, a atriz estava internada na Enfermaria da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, da Tijuca, com sintomas graves da doença e dificuldades para respirar. A atriz Cristina Rodrigues tinha 47 anos e faleceu na manhã desta quinta-feira de 17, em decorrência de complicações do novo coronavírus. Desde segunda-feira, 14, ela estava internada na Enfermaria da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, da Tijuca, com sintomas graves e dificuldades para respirar. A atriz aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI, Centro de Terapia Intensiva. Rodrigues era conhecida por atuar em quadros de humor no Zorra Total, extinto programa da Rede Globo, e também fez participações em diversas novelas, entre elas, Malhação, Sonhos, de 2014-2015 e também Beleza Pura, que foi em 2008. A informação sobre a morte da atriz foi divulgada pela Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro e confirmada por amigos dela a reportagem. Com pesar, informamos que a Cristina Maria Rodrigues Teixeira apresentou pior à clínica e foi a óbito no fim desta manhã, informou em nota a pasta estadual. Diretamente da redação do Jornal Quick News e daqui, nossas condolências a fãs, amigos e familiares. Jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.